Condessa Catarina está perto de encontrar sua irmã. Esses documentos estão aqui na Doces Campos? Então uma liga pode ter sido comprada pelo Coronel Quintiliano, correto? Pode sim, senhora. E Juliana é enganada. É a minha chance. Samarizabão me prometeu a liberdade se eu achar esmérico. Eu quero que mate a Juliana e faça com que todos pensem que foi o tal feitor que adarrondando essa morte. Escrava Mãe Escrava Mãe